Mas o patrão, devia de ter mais fé, vem daí a marquerença, duvidando sim de santo em ter sacrilégio. Sacrilégio? Sacrilégio é a maldita da pinga que não larga do seu pé. Ô Zé Tico, quanto mais você bebe, mais visões você tem. É santo pra cá, é santo pra lá, é santo pra cá, é santo pra lá. Se continuar desse jeito, daqui a pouco tá falando com Deus. Tô trabalhando pra isso. É rege, é rege, pois você reze pra chover. E o patrão, separe a parma benta, pois vai ter trovoada e das forte. Ah, isso vai ter, de uma maneira ou de outra trovoada vai ter. E agora você fique aqui tomando conta da venda, que eu tenho mais o que fazer do que ficar aqui escutando conversa de maluco. Onde é que já se viu? Santa Bárbara! A Santinha lembra do estrago que fez aquelas águas? Dito efeito, o patrão morreu pela boca. Mas ele tem razão, Zé Tico. Você precisa parar de beber. Tá certo, Santinha, mas isso é outra prosa. Tá entendendo tudo direitinho? Perfeitamente. Então as duas moças, que a princípio negaram a ideia do casamento, finalmente ficaram dispostas a assumir o compromisso. Não é isso? Na verdade verdadeira, gostar dele a Vera, nenhuma. A linda Rosa queria encontrar outra namorada roaceiro. E a linda Mar, sonhava mesmo é com o homem rico. Será esse ou aquele? Tanto faz. E ele escolheu uma das duas? Não teve nem tempo. O coroné entornou o cardo. Mas como? Se foi ele mesmo que aconselhou o prefeito a escolher uma das sobrinhas para se casar? Isso foi. Mas uns par de dias depois, o manda-chuva descobriu que estava sendo enganado. Descobriu tudo sobre a linda Rosa. E virou um toro brabo. Entrou por essa venda rasgando o pinho. E não é que sobrou em ter para eu? Onde é que está o joca? Não sei. Como não sabe? O moço não fala até com o santo? Como não sabe onde é que está o diabo? Cruz credo, coroné. Cruz credo digo eu, que aquilo é capaz de ir para o inferno e o coisa ruim é devolver. Mas vocês são primos. Se o Biltre, olha aqui, fica sabendo que Caim também é irmão de Abel e assim mesmo um traiu o outro. O coroné, está chamando o joca de traidor? Por causa de quem? Se o Biltre não parar de conversar e me dizer logo onde está o Judas, vai subir para o andar de cima agora mesmo. O moço não é amigo dos anjos? Dos anjos também, mas o meu apreço mesmo é pelo... Ele está no celeiro, eu acho. Eu estou ouvindo o celeiro. Sei. Foi arrumar o tar do cinematógrafo. Pois sim. Minha sobrinha foi com ele. Minha linda mãe passou por aqui, mas já foi embora. Não é dessa que eu estou falando? De quem é então? Eu estou vendo que o saca-trapo está machucando confidência e eu já estou ficando com a paciência no pé. Ô coroné, para morir que ficar de focinho trouxido um para o outro? O Nhojoca... O Nhojoca é um sem caráter. Ele é aquele prefeitinho marca barbante que também está envolvido nisso que eu sei. Aquele Fabrício vai se ver comigo. Eu tenho engolido aquele Biltre porque fui amigo do pai dele, mas agora chega! Vou acabar com a raça dele. Se ele é o prefeito coroné aqui, sou eu. Mas coroné, Nhojoca... E você pare com essa conversa amarrada, com essa história amarratada, que eu vou acabar a desroção no seu pescoço, seu Biltre, seu Taturana, porco sapiroquento, eu vou defumar você. O coroné não se aproxima de eu, que eu estou chamando a corte e saia este. Os santos vão descer tudo aqui, hein? É, o que vai descer é a minha mão na sua cara, seu esfomeado, onde já se viu. Está pensando que eu soube de ter meu sedento? Isso de... Então, eu vou entrar... E aí Obrigado.